Um morador do bairro da Santa Lúcia, ele acabou divulgando imagens do circuito de segurança, de câmara de segurança, que mostra um homem furtando o hidrômetro da residência dele. Que figura, né? Ele acredita que esse homem já vem agindo na região há um tempão e faz um alerta. Vamos acompanhar os detalhes, então, na reportagem do nosso repórter fashion, Neto Mota. Aqui no Fenômeno Fica Alerta. Deixa eu ver. Em meio a muita chuva e neblina, um homem aparece aparentemente despreocupado, carregando um saco nas costas, sozinho pelas ruas. Ele sobe na calçada, coloca a sacola grande no chão e no canto do muro, ele se agacha com as mãos para trás. Desse mesmo jeito, ele permanece por mais de dois minutos e meio. E quando sai, leva o hidrômetro, o aparelho que mede o consumo da água na residência. A câmera que registrou toda a ação foi essa aqui, que fica na rua Itararé, na parte alta de Maceió, no bairro da Santa Lúcia. O hidrômetro que foi levado, ele ficava exatamente neste local que pertence à casa do seu Robesvaldo. Seu Robesvaldo, que situação? Como foi que o senhor se deu conta aí da falta de hidrômetro? Olha, ontem tivemos muita chuva aqui no bairro, né? E nós estávamos acomodados dentro de casa por conta da chuva. Só que nós saímos à porta para ver como está a situação do tempo e quando deparamos com a água saindo aqui, próximo ao registro de água. Quando nós fomos observar aqui, vazamento era esse, nos deparamos com o furto do hidrômetro de nossa residência. A imagem da câmera mostra que o furto aconteceu antes das sete horas da manhã. A habilidade do homem que arrancou e levou o equipamento chamou a atenção do seu Robesvaldo. Dá para observar que esse elemento, vem fazendo isso, não é a primeira vez. Porque a prata que ele tem de retirar o hidrômetro sem olhar o hidrômetro, de costa para o hidrômetro, é coisa que nos deixa de boca aberta a prata que ele tem para fazer esse tipo de furto. E a partir do momento que o senhor notou a ausência, o senhor já teve, já viu, se já teve prejuízo por causa da falta do equipamento? De imediato, o prejuízo foi a falta da água, o fornecimento de água de minha residência. Esse aí foi o primeiro ato de prejuízo que nós tivemos. E segundo, nós tivemos que nos dirigir até um depósito de material de construção, para comprar aqueles materiais ali, colocados no local do hidrômetro, para não que viesse ter a falta de água e abastecimento de minha residência. A vítima acredita que o criminoso pode estar de olho em outros hidrômetros das casas vizinhas. Por isso, fez o boletim de ocorrência e agora espera pela investigação da polícia. Foi feito o boletim de ocorrência, certo? E estamos também agora, ao sair dessa entrevista, iremos também ao escritório da BRK para prestar o esclarecimento e solicitar dela a reinstalação de um novo hidrômetro. Muito bem. Não é a primeira vez, viu? E esse modus operandi que vocês viram ali, naquela figurinha que encosta, é o mesmo que nós já mostramos outras vezes aqui no bairro do Poço e em outros lugares no Jacintinho. Já perceberam isso? É o mesmo. Eu lembro perfeitamente. O mesmo estilo. Encosta na parede aqui de cócoras, né? Aqui embaixo, onde está o hidrômetro, e com as duas mãos aqui, ele arranca. Ele arranca, ele quebra os dois canos, o que vem da rua e o que leva a água, inclusive, da rua, do hidrômetro, que passa pelo hidrômetro para levar para dentro da casa. Ele ali quebra, não está preocupado com nada. Quebrou aqui, ele aí já colocou, já viu que a água está jorrando, ele bota naquele saquinho, que deve ter outras coisas também, outros hidrômetros, e segue adiante. O que a polícia tem que saber agora é quem é que está comprando esses hidrômetros. Quem é que está fomentando o crime. Porque, por exemplo, uma figura como essa não vai levar o hidrômetro, porque, ah, eu não tenho hidrômetro em casa, meu sonho é ter um hidrômetro. Então, eu vou levar isso. Ai, meu Deus, eu queria tanto ter um hidrômetro aí, né? Roubar o hidrômetro, botar em casa, tirar foto com a família através do... Não, ele não quer isso. Ele não quer isso, tá? Olha aqui, é o mesmo modus operandi, mesma coisa. E outra coisa, até o estilo, não sei nem se é o mesmo, cara. Que foi preso, depois já foi solto, não sei. É o mesmo, cara, tá? Com o saquinho também nas costas, estilo Papai Noel, depois encosta nas madrugadas, e aí, mesma coisa, senta aqui, ó. Parece até que vai fazer aquilo que o cachorro faz quando fica rodando, né? Enfim, mas não é não. Ali ele vai aqui, ó. E aqui, ó, arrancou aí. Já bota dentro do saquinho, já bota aqui, ó. E já se manda tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, né? Sabe o que é isso? Se for preso, não passa nem um mês. Não passa um mês preso. O que é que ele devia fazer? O senhor agora, o senhor foi preso roubando hidrômetro, né? Pronto, o senhor agora vai limpar as adutoras, né? Da BRK e da Casal com a vassourinha. Quando secar pra limpar aquele negócio imenso, pronto. O senhor vai aqui, monitorado pela polícia, isso. Vai vassourinha, água sanitária, isso. Vai limpando aí. Tá vendo como é que a água passa pra chegar na casa das pessoas? Vai aqui, isso aí, ó. Vai aqui, limpando, pronto. Aí no instante aprendia. Mas não, vai pra preso, come três dias, a gente pagando tudo. Depois volta pra roubar de novo hidrômetro e tudo mais. E tem que saber quem é que tá comprando hidrômetro também, tá? Vamos continuar acompanhando de perto. Olha o que aparece de figura pintando o seto, não tá no gibi. Não aparece ninguém chegando na casa pra distribuir, assim, ó. Botando chocolate, né, no carteiro, não é? Botando uma nota de cem reais, não é? Pra roubar, pra esculhambar, tem um monte. Toda hora aparece um. Outro desgraça. Por que os extraterrestres não vêm pra abduzir essas figuras, assim, fum, levar que ninguém sabe nem pra onde foi?